Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é a festa da minha amiga Mariana E o tema da festa é de Halloween Para o look de hoje eu vou usar essa saia Que tá toda pra cima Olha essa saia Eu vou fazer desse lado aqui Esse lado é mais bonito Essa blusa Eu falei que iria cortar o lacinho, mas não vai ser Esse chapéu Meia calça Luvinhas Que eu vou botar pra vocês verem E também eu vou fazer aquela maquiagem de Halloween Silística Essa fantasia foi eu mesma que fiz Nesse vídeo que tá do meu lado Eu amo esse vídeo aqui Eu entendi Quer dizer, eu Eu vou deixar o link da minha inscrição do vídeo Que eu amo esse vídeo aqui Vamos começar pela maquiagem Gente, sabe isso daqui? Eu fiz minha festa de 15 aninhos e ainda tinha 2 anos Olha Foi a lembrancinha do meu aniversário É de maquiagem Cadê o pincel aí? Eu vou começar pela boca Primeiro eu vou tirar a barba Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ai, eu tô de sabor Agora eu vou passar a luz Gente, agora é a minha mãe que vai fazer isso Porque eu vou usar Ó Lápis de olho Não, não, não Não, não Ai, não ficou legal não, filha Não, ficou lindo, ficou lindo Ficou feio, filha Não, achei muito lindo Deixa eu ver Deixa eu botar o outro, então Vira pra mamãe Sem puxadinho ficou lindo também, né, gente Tá bom, deixa eu ver Eu não gostei não, filha, mas tudo bem Se você quer, levanta a cabeça Ó, só 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 estica a sobrancelha, tá E não fica se deixando Tá Que beijou todo o meu cabelo, né, minha mãe Ai, que linda Deixa eu só ver aqui, ó Faz assim que eu tenho um borradinho aqui Que eu vou te amo Não, não Não, peraí, filha Tô laçando a minha barriga, filha É eu, hein Ah, deixa, deixa Tá bom, tá bom É, vai passar o roxinho agora do rosto Agora eu vou passar o roxinho no olho Não, 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 não Estou pronta, né? Não, não, não Estou pronta, não Esse daqui também é de três aninhos Lembrancinha de presente Ó, gente, que bonito esse lado Ó, gente, já secou a minha unha, ó Eu fiquei linda Agora eu vou vestir a roupa Que linda que eu fiquei E é isso, pessoal Se você gostou Clique em gostei Quer aprender como fazer essa fatosinha? Eu vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo Com poder da roupinha Agora vamos fazer que eu tô trazada Com poder da roupinha Com poder da roupinha Gente, a festa foi muito boa Ganhei uma bola, docinho E tudo Adorei a festa Beijo, Mariana Tchau Tchau, Mariana Tchau, Mariana Tchau Tchau, Mariana Tchau, Mariana